Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil Essa clipe não quer me deixar, cara Não quer me deixar, mas hoje eu tô trazendo a build mais gameplay Meu Deus, eu tô só no Kong Eu tenho alguns salves pra dar aqui, tá? Um salve novamente pro Epiciller O Lucas Niness O Killer Trevas E o Homem Macaco Eu acho que tem outros salves, mas eu acabei não anotando Então eu peço desculpas a quem pediu salve E um salve pra você que pediu salve, tá? Estou morrendo, mas eu vou trazer a build mais gameplay do Sono Kong E eu tô avacalhando nessa build aqui, cara Nunca vi um Sono Kong funcionar Nunca vi uma build pra Sono Kong funcionar Então hoje eu vou fazer experimentos aqui Por favor, não me crucifiquem Sou um cara meio louco, tá ligado? Ele é o rei... Me sai de mim, gripe Ele é o rei macaco Guerreiro Só que ele é um dos piores guerreiros, na minha opinião, cara Porque... Ô cara que não tem dano, velho A passiva dele se chama Corpo Imbatível Quando o Sono Kong está abaixo de 35% de vida Ele ganha mais 10% de acerto crítico e 10% de proteções Além do é mais 1% do seu acerto crítico 1% de acerto crítico e de proteções para seu nível atual Ou seja, se você estiver no nível 21% daquilo ali Eu vou basear a minha build nessa passiva dele Mas é obviamente que eu já vi muita gente fazendo um Sono Kong mais tank e tudo mais A gente vai discutir isso na hora de montar a buildzinha ali, tá? Temos a primeira skill, que é o Bastão Mágico O Bastão Mágico do Sono Kong cresce em comprimento E ele bate no chão, ferindo todos os inimigos à sua frente Temos a sua segunda skill Vontade do Mestre Sono Kong desfere golpes ao seu redor Ferindo e desacelerando todos os inimigos Temos a sua terceira skill Que é muito da hora Ele se transforma em 3 animais, tá? Sono Kong se transforma em uma Águia, Tigre ou Touro E corre para sua frente Águia É mais rápida das 3 formas Imune a lentidão e enraizamento Tigre Destroça o primeiro inimigo que alcançar atordoando e causando dano E terceira Terceira King na verdade na ordem lá É a primeira Touro derruba todos os inimigos ao seu caminho causando dano Imune a lentidão e enraizamento e efeitos de arremesso E temos a sua ultimate Nuvem voadora Oh Goku Ah nuvem voadora Foda-se Minha dublagem é assim Sono Kong solta em sua nuvem Deixando um sósia chamariz para trás Lutando em seu lugar Enquanto está na nuvem Sono Kong fica invisível e recupera vida Ele pode pular da nuvem Antes do fim da duração Causando dano E o chamariz Era da sua Porcentagem de força e defesa atuais de Sono Kong O chamariz morre instantaneamente Se atingido por uma habilidade de controle forte Se o chamariz morrer Sono Kong é revelado Em sua nuvem Feito isso Eu criei uma build aqui Muito troll Mas eu acho que pode funcionar Porque eu já fiz várias builds Para o Sono Kong e não funcionaram Então essa é a única que não funcionou ainda Vamos lá Estou fazendo essa build baseada Na passiva do Sono Kong E querendo arrancar críticos Dos meus adversários Vamos ver se funciona Eu ainda não terminei ela Então posso fazer alguma modificação aqui Eu pensei em trazer a tab de ninja Pelo cooldown Pela redução de 15% de intervalo Eu vou fazer o couro de ouriço Que é o meu único item de proteção Na verdade eu tenho outro ali Que é o martelo Mas o martelo também vai converter Minha proteção em dano Que dá 45 de proteção física 45 de proteção mágica 250 de vida 250 de mana Você ganha mais 2 de proteção Para cada eliminação de divindade Ou assistência máxima de 10 estoques Agora começa a vacariação Eu vou colocar a fúria Para me dar 30 de poder físico 30% de acerto crítico Se meu ataque básico não for crítico O acerto crítico aumentará em 10% Então vamos ficar espertos nisso Temos a cólera de Jotum Para me dar um cooldown Uma redução de 25% Além de poder, mana e penetração Temos o arauto da morte Que vai me dar acerto crítico também Eu estou contando muito Que na hora que eu estiver morrendo No x1 contra o mago Só suba crítico e eu mate Estou tentando fazer um Shukong Porradeiro, tá ligado? E temos aqui também Um item que vai me dar Defesa física Para eu pegar um assassino Ou até mesmo um outro guerreiro Que é o martelo forjado em runa Dá 55 de proteção física 350 de vida 15% da minha proteção física É convertida em poder físico Essa é uma build que eu não testei ainda As builds que eu testava Com Shukong antigamente Ou até 2 dias atrás Era Tab do guerreiro A cólera de Jotum Eu colocava uma ruína de titã Para poder pegar uma penetração maior Nas minhas skills E aí eu colocava Escudo do vazio Escudo do transmorfo Vim aqui Pegava uma defesa mágica Fazia o baluarte da esperança Para não morrer E aí eu ia colocando Defesa nele Tá ligado? Colocava a bênção dos sábios Para não tomar controle Mas enfim Eu tenho a skill número 3 Eu posso tentar fugir E coisas do tipo Essa build aqui Eu estou testando Eu não vi essa build Em lugar algum Eu não sei se vai funcionar Então por favor Não me crucifiquem Eu já tentei de todas as formas Fazer um Suno Kong Que funcionasse Eu não gosto desse deus Eu não gosto das pessoas Que jogam com esse deus Porque Elas não conseguem fazer nada Tá ligado? Ontem foi um Suno Kong Na nossa conquista O cara falou que é solo O cara de 5 em 5 minutos Morria para o Osiris Que era um outro guerreiro Que estava na solo Para ele Então para mim O Suno Kong É um deus que está Em um nível bem abaixo Dos outros deuses E dos guerreiros Ele é o mais fraquinho Na minha opinião Estou tentando fazer isso daqui Por causa de crítico Não tem cadência nele Vocês podem notar Que eu não coloquei Um item de cadência Eu poderia tirar esse martelo Forjado em runa E colocar De repente Uma lâmina da bruxa Ficaria até interessante Subiria um pouco Da minha cadência E subiria também A minha proteção física Tá? Além de ganhar Um pouco de movimento Pode funcionar Mas eu vou colocar aqui O meu martelo Forjado em runa Se não funcionar A gente coloca Um outro item ali Que seria a lâmina da bruxa Para aumentar um pouco A cadência E bater um pouco Mais de crítico Então a gente vai agora Para a arena Testar essa build Tenebrosa Vai começar A baixaria Com o Suno Kong Na arena Meu deus Vamos começar aqui Comprando Primeiro nível Do nosso couro de oriço Primeiro nível Da nossa botinha Primeiro skill Do Suno Kong É o bastão A terceira skill É a giradinha Segunda skill E a terceira skill Você escolhe o nível Primeiro nível Touro Segundo nível Tigre Terceiro nível Águia Então vamos de águia Cara O meu time tem Uma nox Uma no ar Um ares E uma nemes Eu odeio essa nemes Aqui Você Blitzkrieg Esse daqui É um dos caras Não sei se é a guild Inteira Então vou falar Um dos caras Que gosta de criticar A nossa guild Esse blitzkrieg Dessa guild Mad Max Respeito a guild Mas não respeito O jogador Que gosta de falar mal Da nossa guild Outra guild Outra guild Outra grupo Tem um Suno Kong Uma nox Um Banho Um Ferri E um Thanatos Eu tô achando Que vou fazer Umas modificações Na minha build Aqui Tá Não sei ainda Tô pensando Aqui Botar um Coro de leão De nemeia Pra pegar Aquele Thanatos Ali Ele é um Thanatos Diamante Provavelmente Joga muito bem Pegar ele E dar uma destroçada Nele Tô pensando Mas vamos ver O que dá pra fazer Aqui Vamos upar A nossa skill Número 3 Sei lá Toupando essa bosta Aqui Não sei pra que Toupando Tenebrível Tenebroso E terrível Vamos virar uma águia E vazar daqui Fazer o nosso level 2 Do coro De uriço Primeiro a gente vai focar Na nossa defesa Porque ele vai estocando Cada assistência Que eu pego E tudo mais Tá ligado Tá ligado Tá ligado Vem Ferri Vai lá Ares Suprema Está pronta Também Deixa eu ver O Ares O que é isso Ares Vai lá Crone Vai Crone Vamos comer Esse Tanats Com farinha Salvamos O Ares Agora a Nêmeas Idiota Vai lá Morrer Sai daí Recuar Salvation Tá ligado O que é salvar Um aliado Salvei um aliado Fazer o que A gente salva mesmo Aqui a gente vira Tigre Vai lá pegar o Tanatos Desce a porrada nele Não tem lógica não Isso daqui é Sono Kong Over Ai que bosta Vamos Para o bastão Cabuloso Para falar Seus trouxa Bobês Águia Não passa aqui Olha que bosta Fica preso Pronto Couro de Ouriço É bom falar Não é Sonic Ouriço É bom falar Acho que era a música Assim Sono Todos Não sei Vamos lá Que já estão Os toques também Gêmeos Pra caramba Eu hein É No 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 Ah, eu ia matá-lo, não acredito, cara, que eu morri pra esse... Nossa, eu não acredito, mataram o cara lá. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa tab de ninja. Porra, tá foda, né? Bosta de time, cara? Sempre que a gente bosta, não é possível. Essa Notus, velho. Notus é uma das deusas também odiáveis, né? Tanatos, Tanatos. Não é que eu vou ficar full build. O que vai acontecer pra você, meu tirido? Meu tirido. Morri pro Kukukan. Ah, merda mesmo. Pô, se o Ares não fizer redução de intervalo, não vai adiantar nada ele ultar, tá ligado? O Ares tá fazendo grevas reforçadas, mano. Não sei de onde que esse povo tira na cabeça que tem que usar grevas reforçadas. Principalmente em arena. Porque arena você precisa de uma redução de intervalo. Esse Fenrir também tá abusadinho. Vai levar um KSzinho. Ah, não levou. Droga. Vamos lá. Ó o pau quebrando lá. É bom mesmo vocês recuarem aí, seus trouxas. Vamos pegar meu amigo, não. Sai daí. Sai daí, Sirius. Sai. Tá, Beleninja. Boa, Anuá. Boa. Não dá. Ainda não tô com o meu critical. Mas tudo bem, né? Consegui pegar cinco assistências ali, cinco estoques. Tá de broa. Já temos aqui a nossa tab de ninja. Cuidado. Baseiro aqui. Lá vem essa porra desse cucu que tá atrás de mim. Recuei, Ares. Recuei, Ares. Bom, já tem a minha proteção. Já tem a minha primeira redução de intervalo ali. Eu não vou fazer a minha segunda redução de intervalo. Eu vou começar a focar em crítico. Eu quero ver até quando. Até onde esse crítico pode chegar, na verdade. Não até quando. Até onde esse crítico pode chegar. E o que ele pode melhorar na minha build. De novo esse cucu can, velho. Mata esse Thanatos. De novo essa bosta desse cucu can. Double kill! Double KS, cara! Toma um Double KS aí, seus trouxas. Aqui comigo é Double KS de Sonokong. Eu só vi que o Sonokong mata só no KS mesmo, né? Vou te meter a porrada, Ferreira. Sai pra lá, ridículo. Deixa eu voltar a base aqui. Colocar mais crítico. Minha fúria. Meu rage. Ok. Vamos comprar o martelo forjado em roda também. Aumentar nossa defesa física aqui. Pegar esse Thanatos e torcer o pescoço dele de uma forma incrível. Uh, Sonokong. Já podem ver que o crítico já começa a estalar nos lábios. Críticos do Sonokong. Tem um poder aqui? Eu vou pegar. Voltar naço. Tô doidinho pra apanhar, ó. Ah, ninguém pra ajudar? Vazei! Ai, o Fenrir me pegou, droga. Ele acertou o Bretalizer lá, droga. Vamos lá, time. Me ajuda aí. O Thanatos vai passar mal, velho. O Thanatos vai passar mal. Vamos completar aqui o martelo forjado em roda pra pegar mais defesa física. E a gente não correr mais riscos contra esse Fenrir, esse Thanatos e tudo mais. Além disso, converter parte da nossa defesa física em dano, tá? Morreu. Um aliado foi assassinado. Morreu. Não adianta fugir, não. Vai passar. Passou! Vazei! Sinta o poder da carroça passando. Nossa, Fenrir. Te levaram pra selva. A Nox, velho. A Nox, que ridícula. Patética. Ué, peraí. Alguém saiu lá? A Nox, do time deles? Eita, entrou. E o Thanatos deu rage. O Thanatos level 10 deu rage. Saiu. Trouxa. Chupa. Nigri, nigri, nigri. Eu adoro esses diamantes da rage. Adoro. Adoro esses diamantes. Vou base. Vou base. Esse gameplay já virou palhaçada mesmo. Não vai dar nem pra completar minha build, tá? Pra deixar bem claro que eles vão dar surrender daqui a pouco. Vamos... Fazer nada aqui. Só voltar pra base recuperando o CMP aqui. Matar esses minions aqui. Tudo beleza. É, infelizmente. Rage kit aí. Thanatos beatman. Fode, peraí. Ó o crítico subindo. Ó o crítico subindo, cara. Roubei um kill nada. Matei. Tchau, Fenrir. Cara, gostei dessa build com o critical, tá? Ele já tem uma boa mobilidade no campo aqui. Então, Fenrir. Então, Fenrir. Lazei. Ai, 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 ai. Que delícia, cara. Ó o Batman voltou. Ele veio apanhar mais. Vamos colocar mais crítico então. Aralto da morte. Oh, yeah. Muita calma nessa hora. Vamos quebrar a carrocinha. Obrigado. Vem Fenrir, vem Fenrir. Olé. Olé. Nossa, que isso, cara? Cadê o Thanatos? Onde que foi parar? Ai, tá morto. Ai, 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 ai. Nossa, mano, que estupreixa. Tá, ok, vamos completar o nosso Aralto da Morte aqui, fazer o level 2 dele pelo menos. Meu Deus, vai dar nem tempo pra fazer a colera de Jotun, que os caras tão levando um sacode, mano. Já tô com 19 assistências, tá bem, tá bem demais. Dá 4K em mim aqui. Toma, trouxa. Vazei, vazei. Quem é, Thanatos? Quem é, Thanatos? Sai fora, mano. Retrouxa. Não é ninguém nessa vida aqui. Se bem que a Nemez me ajudou ali, né? Mas, enfim. Ele não ia me matar. Não tem dano pra isso. Nossa. Vai, Sonocong Jr., vai. Entra na base e pega os caras. Lá vem o Thanatos. Nossa. Tá sendo focado. Bobase. 23 assistências já. Meu Deus, essa Nemez nunca matou tanto na vida dela, velho. Pronto, Aralto da Morte, completei. Acho que não vai dar tempo de fazer a colera de Jotun. Porque, enfim, né? Fazer o quê? Os caras não tão aguentando. Não tão aguentando. Não. 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 Caralho, tá todo mundo batendo aqui? Socorro. Ah, mano. Ah, vou correr. Triple kill. Oh, my fuck. Vai dar pentakill agora? Pentakill. A Nemez é ridícula. Quase que ele faz um pentakill. Meu crítico. 300 e um pouco de crítico. Que delícia, cara. Eu quero o Thanatos. Eu quero o Thanatos. Nossa. Pode correr, Fenrir. Eita, cheguei na base. Droga. Eita, me pegou. Meu Deus, socorro, Fenrir. Ah, morri, cara. Não, morri. Ah, o Thanatos papou o freg ali. E fim de papo. Esse é o meu gameplay com o Sonocong, hein? Sei lá, mano. O crítico funciona, mas nem tanto. Continua sendo uma bosta.